...de se defender e com a consciência tranquila e com responsabilidade de um cidadão brasileiro, o meu voto é sim. Deputado Márcio Marinho, votou sim, 234. Deputado Mário Negromonte. Senhor Presidente, acompanhando a orientação do meu partido progressista, voto sim. Deputado Mário Negromonte Jr., votou sim, 235. Deputado Nelson Pelegrino. Presidente, a denúncia do Ministério Público tem indício de...